Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente! Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Feliz 2019! Esse é o primeiro vídeo gravado nesse ano Espero ter passado bem as festas de virada de ano E pra começar com o pé direito Literalmente com o pé direito Essa máquina de correr Esse é o Fila Kenya Racer 4 Ou, pra quem conhece bem a marca, o CR4 A evolução do tênis de velocidade da Fila Esse sucesso de vendas aqui no Brasil Inclusive ele é fabricado aqui no nosso país Olha que bacana! E ele é bonito! Mas daqui a pouco eu te mostro um detalhe Vou deixar o outro pé aqui Eu tinha a oportunidade de testar A versão anterior, olha esse aqui Que era o KR3 e o KR3 NIT Vou colocar imagens aí, olha aí Inclusive, o KR3 foi o primeiro tênis Testado aqui no nosso canal Vou deixar inclusive os links aqui embaixo Assiste lá pra você ver a evolução, beleza? Vamos então mostrar os detalhes O que mudou Quem conhece a marca Quem conhece a linha KR Sabe que ele mudou E muito Do KR3 O KR3 NIT Até chegar no KR4 Que é esse que eu tô te mostrando Tá aqui então no detalhe Mostrando pra vocês O Kena Racer 4 Primeira grande mudança dele, olha O cabedal dele É todo feito em mesh O mesh dele respirável Tá vendo esses furinhos aqui, olha Pra fazer a troca de calor E aí poder não ficar muito molhado o calçado Tá É um mesh respirável Diferente da fila Que é o Energia de mesh É uma tecnologia deles Tá Aqui em cima Ele tem um Bom ajuste Pra poder fazer a amarração Como é um tênis Você consegue ver, olha Ele é bem molinho Ele não tem aquela estrutura Que os tênis de rodagem tem Então ele tem que ter Um firme Ajuste aqui Dos cadastros Pra poder manter o tênis Abraçado no seu pé Então a fila consegue fazer isso Com o ajuste dos calçados Inclusive eu uso o furo extra aqui, olha Pra poder fazer a minha amarração O tubox dele Continua agradando Quem tem o pé um pouco mais largo Então ele não fica apertado Como alguns tênis Que são de velocidade Você vê os tênis Meio estreitos Esse tênis continua com o tubox largo Então agrada você De repente ter um tênis Com o pé um pouco mais largo A entressola Toda em EVA Todo o calçado Tá É um EVA Também da fila A tecnologia Que tem até um detalhe aqui Energized O solado Também a tecnologia da fila Que é o Evergrip Ele mantém o tênis Com muita aderência Eu usei ele aqui na chuva Usei ele no asfalto Que tem areia E ele continua Bem Bem preso ao chão Dificilmente escorrega E aproveitando Estou mostrando aqui O solado Ele tem também Esse controle de torção Aqui ó Que é da tecnologia Da fila Que é o Cade AMH Que ele mantém A estabilização Por quê? Porque como ele é um tênis Que não tem Essa estrutura Como um tênis de rodagem E ele é muito Flexível Então ele Segura Para você poder não fazer Muito esse movimento Aqui ó E aí forçar O seu joelho Por isso Esse controle de torção Aqui embaixo Aqui atrás Ele tem Esse detalhe Born to run Que já vem De longa data Da fila Do fila Canna Racer Então ele mostra Aqui direitinho O contraforte dele Não machuca O colar do tênis Também Mostrar aqui No detalhe O colar dele Não machuca A única parte Que ele tem De costura É aqui Em volta do colar E aqui também Em volta do colar A língua Para mostrar Que realmente É um tênis De velocidade É muito fininha Quase uma tripinha Como estão vendo aqui Consegue ver No detalhe E ele Não sei se a câmera Consegue captar Você consegue ver Dentro do tênis Os furinhos Olha como é que ele é O mesh dele Na minha opinião É a cor mais bonita Das disponíveis Do tênis Mas ele tem Outras cores também Olha aí Inclusive Tem também A opção dele Feminina Tá visto então? Gostou de ver O tênis de pertinho? Gostou dos detalhes? Da mudança dele De lá pra cá? Ficou bastante interessante O tênis Continua com o DNA De velocidade Da linha Canna Racer Continua um tênis Muito leve Apesar de ter Daqui a pouco Eu te falo um pouquinho Melhor do peso dele Muito bonito Macio Confortável Eu recebi esse tênis Ali no meio de novembro De lá pra cá Eu usei ele Em duas provas Na maratona De revezamento Petrobras Que era uma prova rápida Eu tinha que fazer Uma prova de revezamento Com meus amigos Youtubers Então eu usei esse tênis Usei ele Numa prova de média Que foi A corrida Atenas De 14k Justamente pra poder ver Como é que ele saiu Numa prova Acima de 10k Saiu super bem Eu rodei com esse tênis Como ele chegou No meio de novembro Estou mostrando com vocês Ele agora Propositalmente Porque eu queria passar De 100km com ele Parece que rodou 100km Dá uma olhadinha Aí um detalhe Não né Interessante demais Então tênis que não escorregou Usei ele na chuva Usei ele aqui na areia No asfalto cheio De areia aqui Não escorrega Eu gostei demais de tênis Agora Ele tem alguns pontos negativos O primeiro deles É um detalhe que Se você comprou o tênis Se você comprar Responde nos comentários Por mim por favor Esse cadarço Eu não me recordo Se ele é do mesmo material Do outro Só que eu uso Inclusive o furo extra Para poder fazer A minha amarração E um detalhe Que eu percebi Eu suro demais Quando o cadarço Ficava molhado Ele começava A desamarrar Mesmo usando Essa forma De amarrar o calçado E aí Eu Para poder Não ter o problema De ter que desamarrar O tênis toda hora Eu dava um segundo laço Observa Igual que nos comentários Por favor Quero saber a sua opinião É um detalhe bobo Mas que Você tem que parar A corrida Para poder amarrar o cadarço Aconteceu comigo Isso várias vezes Tanto em um pé Quanto no outro Não sei De repente Aconteceu só comigo Dá sua opinião E na minha opinião Ele ficou com amortecimento Um pouco demais Acho que a fila Tentou pegar aí A galera mais pesada Assim como eu Mas quem correu Com o Canary Racer 3 Ou Canary Racer 3 NIT Se você tem o tênis E comprar esse aqui Você vai entender Eu acho que ele ficou Um pouco amortecimento demais Por quê? As primeiras corridas Que eu tinha que fazer Eu aterriso com o calcanhar Eu tento fazer com o médio pé Mas na maioria das vezes É com o calcanhar E ao pisar Eu sentia que ele dava Uma ligeira Ele meio que fazia Um movimento Para um lado e para o outro Eu tinha que me acostumar Com isso Aprender a correr com o tênis E aí Conseguir correr Normalmente depois Eu corro com vários calçados Ao longo do ano Então eu me adapto rápido a isso Mas você pode ter Um pouco de dificuldade Inclusive já vi Com várias pessoas Ele realmente ficou Um pouco mais confortável Justamente para poder atender A outra clientela E não só a galera Que é canela seca Esse detalhe Tira o brilho do tênis? Não Mas ele perde aquele Um pouquinho do DNA Que era de ser um tênis Aquele que você pisava E ouvia A passada Porque é um tênis De velocidade É um tênis Para você fazer A sua prova da vida O seu treino de tiro Mas A fila Acho que ela quis fazer Justamente isso Abraçar um pouco a galera Que é um pouco mais pesada Assim como eu E pode ser um grande acerto Vamos torcer Ele continuou sendo Um ótimo custo-benefício Foi um campeão De vendas em 2017 2018 E tente a continuar Em 2019 Esse tênis No site da fila Vou deixar o link Aqui embaixo Tá Saindo hoje No dia da gravação 349,90 Pô Excelente tênis Para um tênis construído No Brasil Um tênis de velocidade Um tênis Para você comprar E fazer sua prova da vida O seu treino da vida Por que não? Continua Mesmo com toda A reformulação Que fez o tênis Se você olhar Do 3 para o 4 É outro tênis Mas Manteve Os 8 milímetros De drop aqui Ou seja Ele continua baixo O peso Aumentou um pouquinho Mas ele continua O meu é tamanho 4041 Então ele varia Em torno de 200 gramas Então continua Sendo um tênis leve E é Para pisada Neutra Atenção Neutra Com detalhe Se você está Começando a correr Agora Esse tênis Na minha opinião Não é para você Se você Está com sobrepeso Na minha opinião Esse tênis Não é para você Para quem É esse tênis Esse tênis Para mim Sou um cara pesado Que pode ser o seu caso É para prova De até 10k Prova que eu quero fazer O meu melhor tempo Treinos de tiro E treinos de velocidade Se você É um pouco mais leve Você pode usar Esse calçado Até aí 15 Meia maratona Que você Vai bem Como ele é um tênis De velocidade Se você usar Apenas Esse calçado Para todos Os seus tipos De treino Ele vai acabar rápido Então ele tende 700km Mais ou menos Ele vai acabar Então o ideal É você ter Esse calçado E mais um outro Para rodagem Para você poder fazer Intercalar Os usos Dos dois calçados E aí você consegue Rodar o ano inteiro Beleza? Está aí apresentado Então O Fila Canaracer 4 Um tênis que vem Para fazer muito barulho Em 2018 Barra 2019 Vai ter muita gente Com ele no pé Aprovadíssimo Vou continuar usando Nos meus treinos De velocidade Inclusive Para eu perder Um pouco do meu peso Está demais Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Que estão de repente Buscando um calçado rápido Para prova de velocidade De treino de tiro Em 2019 Por que não? Compartilha com os amigos No WhatsApp Para poder acompanhar Nossos vídeos aqui do canal Vamos fazer muito vídeo Em 2019 Inclusive Com review de calçados Aguardem Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para colocar sua foto No nosso mural de foto Semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreve no nosso canal É importante Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho de notificação Vai ter muito vídeo Ao longo da semana Você não perde conteúdo Beleza? E até o próximo vídeo Valeu